Oi pessoal, hoje eu fico tão empolgada hoje, tô gravando vídeo, é o segundo vídeo que eu gravo hoje E hoje é isso aqui ó, que chegou para mim, eu comprei, tá? É a Glambox e eu vou abrir junto com vocês Vocês querem saber o que tem na minha Glambox neste mês? Então continue aí Vamos lá, essa é a Glambox do mês de julho, chegou hoje E a caixinha, gente, a caixinha é muito legal A caixinha, ó, veio um monte de cupom da Imaginário, ó Um monte de cuponzinho, até vale... Vale, Linhas Aéreas Brasileiras, ó Que chique, eu usei até um vale para usar negócios de linhas aéreas Seu, olha lá, Glam, não está muito, né? Sei lá, se tem alguma coisa, ó Seu F Glam Chiquet Não sei se eu vou usar isso, né? Porque eu não viajo, né? Sim, muito tempo Vou para perto Ainda veio um Glambox de leve para assistir o filme Cartãozinho para descansar, para viajar Promoção escrito para assinar De sete dias e seis noites na hospedagem Em Cancun, ai, Cancun, meu sonho Aqui, ó, veio isso aqui com os produtinhos E o tema dessa Glambox é Glambox Viagens Que show, viagem Olha, gente, coisa mais linda Glambox Mais uma caixinha para me fazer Gente, muito linda Essa Glambox Ai, meu Deus, vamos ver o que vem aqui dentro Você sabe, né, que vem essa Esse lacinho aqui em todas O material é um envelope bem durinho, ó Fiquei vindo aqui, como é que vem Hum, cheiroso tá, hein, gente? Vamos lá, vamos abrir Rasguei tudo Uau! Creme para corpo Jafra Creme para corpo Cheiroso Vamos ver se é bom, né? Nunca... Body Lotion Vamos ver se é que vem mais Sabonete natural Dionobagnol Tá vendo? Isso aqui tá cheirando Hum, cheirosão Veio um Sabonete líquido para pele muito oleosa Não é o meu caso, mas Gente, eu vou reparar na minha unha Ó Para pele muito oleosa Ela tá dando foco aí Ó Da Dermotivin Dermotivin Não conheço E essa amostra é da Niki Vic Corpurniton Cranberry Hidratante corporal Nossa Muito cheiroso Já gostei Vamos ver Foca 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 Aí, focou Blend de aminoácidos Hidratação rápida e duradoura Niki Vic Agora isso aqui é para pele Para que aplique Sobre rosto, pescoço Tá, pele muito oleosa Aí veio também Um esmalte verde Da Dot Olha Adoro esses verdes Assim Eu acho que eu já usei Alguma coisa dessa marca Mas não tô lembrando não Vem uma amostra grátis também Cápsula de gelatina mole Teína Luteínas Luteínas em cápsulas Deixa eu ver o que que é isso Teína É um alimento funcional Provado pela Anvisa Inclusive Que traz em sua fórmula Luteína Hidratação da pele A diminuição de radicais livres Para após Isso aqui é para proteger a pele Eu tenho medo de tomar essas coisas Que vem em caixinha Assim Sem Sem médico Sabe Receitar Será Será Aqui tá dizendo Que ele aumenta Aumenta a hidratação da pele Não medo de tomar isso Veio uma paradinha aqui De De unha Como aplicar nas unhas Aqui ó Isso aqui é o que gente Nem sei o que que é isso O que das unhas Uma película Gente Só veio duas Como é que a gente vai aplicar isso na unha Duas unhas É Essa é só para mostrar né Sei lá Não entendi o que que é isso não Sei lá Eu sei que é película de unha Mas Cotton Baby Leite Fragrância Frutal Sem acetone Lenço Um lenço Remove Dez unhas Aqui veio quanto Veio uma unidade Então dá para tirar bastante né Ó Aqui ó Aproveitar e tirar o meu Que tá uma calamidade Tá vendo Cotton Baby Esse Cotton Baby É lenço humedecido Removedor de esmalte Removedor de esmalte E eram dois pacotinhos E só Ai Meio pouca coisa É assim mesmo Não veio nada para cabelo Ah não acredito Que não veio nada para cabelo Dessa vez Poxa Aqui veio falando sobre os lenços Removedores Ai veio isso aqui Falando da teína Depois eu vou ler direitinho Para saber como A luz artificial é tão nociva Quanto a luz do sol Sabe como se proteger Ai toma isso aqui Não tem lactose Açúcar ou glúten Uma cápsula por dia Igual a três xícaras de brócolis Três xícaras de brócolis Três xícaras de brócolis Ai eu adoro brócolis Eu acho que eu prefiro comer brócolis Eu adoro brócolis Bom gente Só veio isso Infelizmente Não veio nada para cabelo Não veio nada para cabelo É Segundo box Viagens E vieram dois pacotinhos Da Cotton Baby Cupons 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 O que mais? Veio esse creme Full size Cheirinho Bom Maneira Esse aqui é Rose Creme Para pôr com extrato de rosa É cheiro de rosa mesmo E esse da Pele oleosa Que é uma amostra Para mim isso aqui é amostra Veio esse aqui full size Sabonete Para sabão Sabão em pedra Deve durar horrores Vou testar tudo Esse da unha Que eu não sei Não entendi Essas duas películas aqui Mas veio um códigozinho aqui Depois eu vou Esse códigozinho Para como aplicar Isso aqui deve ser Só para a gente testar mesmo Ficar na vontade Veio a teína Que são as capítulozinhas Deixa eu ver como é que são Essas cápsulas Vamos ver como é que são essas cápsulas Ó Aqui as cápsulaszinhas Parece o caroço de O melancia Aí vem o boletinho explicando Igual aquele outro ali Ó O boletinho explicando Depois eu vou ler direitinho Vou abrir agora com vocês Também tem o sabor E vem esse hidratante aqui Por último Então vieram Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito produtos Têm dois, dois, três, três, três com tamanho original Então é isso gente Essa é a caixinha da Glambox Desse mês de julho Né Eu acabei de postar aí outro dia Por mês de junho Então aí ó Essa caixinha linda Que já vai para a minha decoração Mais uma caixinha Já nem sei quantas eu já tenho Já tem bastante Dá para decorar Parece até uma gavetinha Ó, uma mala Mas que legal Maneiro né Nuri Bye Mãe 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 Mãe